Música Sob muita emoção, foi realizado nesta segunda-feira a entrega dos óculos de grau para as reeducandas da cadeia pública feminina de Cajazeiras. Um projeto morais social, iniciativa das ópticas morais, em parceria com o sindicato dos optometristas da Paraíba e a OAB Cajazeiras, que doaram os óculos completos para todas as detentas. Durante a entrega, Luiz Cândido, CEO das ópticas morais, falou do compromisso da empresa com projetos sociais e da importância da ação. É muito gratificante, primeiro um reconhecimento dos nossos clientes pela oportunidade de desenvolver um projeto tão bacana. Esse projeto, já trabalhamos com ele há quase dois anos, chamado Projeto Morais Social. Quando a gente realiza algumas entregas voltadas para o social, essa contribuição. E no mês de março, mês das mulheres, quando a ótica morais recebeu esse convite do sindicato dos optometristas da Paraíba, já caí e mergulhei de corpo, alma e coração, abraçando com eles essa causa. Porque nós estamos aqui na cadeia, o presídio feminino de Cajazeiras, onde são pessoas esquecidas, digamos assim, pela sociedade, mas isso aqui é uma prova que nós não esquecemos, até mesmo daquelas pessoas mais esquecidas, que são elas. Foi um momento incrível. Não só para a gente, mas para ver, vendo a felicidade através do olhar, do abraço, do sorriso delas, foi muito gratificante. Eu mesmo, como pessoa física, agradeço a vocês, clientes, e a ótica morais, mesmo sendo proprietário, pela oportunidade, porque não só faz bem a empresa, mas faz um bem enorme para mim mesmo. Eu não tenho dúvida que o que nós fizemos no dia, que foram algumas ações sociais, assim como também com elas agora enxergando o mundo melhor com seus óculos, com lentes digitais. Está aqui nós fazendo todas as conferências, vieram os nossos parceiros optometristas com seu equipamento digital fazer a conferência, mesmo fazendo isso no nosso laboratório, e agora eles estão fazendo aqui no ato da entrega. Isso porque nós não queremos só entregar o óculos, mas nós queremos contribuir para a visão delas também, porque elas precisam enxergar bem. A optometrista Gilderlani Mariano destacou o papel fundamental dos profissionais de saúde para garantir a saúde visual dessas mulheres que estão privadas de liberdade. Nós, profissionais da área da saúde visual, nós estamos muito preocupados nessa área preventiva, nós somos profissionais preventivos, e ações como essa, principalmente a públicos, né, que não estão inseridos, não têm acesso à saúde de qualidade. Nós, profissionais de optometristas, estamos sempre priorizando essas pessoas, afinal nós somos profissionais de saúde primária. E essa ação aqui na cidade de Cajazeiras foi uma ação idealizada pelo Conselho de Optometristas da Paraíba, juntamente com a OAB aqui de Cajazeiras. E tivemos um grande prazer em receber as ópicas morais como parceiras, uma vez que as ópicas morais já participam de projetos sociais. Esse foi mais um projeto que ela contemplou, né, e foi magnífico. É muito gratificante estar hoje aqui, podendo entregar todos os óculos, né, a todas elas. Nós que podemos comprovar que no dia muitas, muitas necessitavam de fato de um óculos, de uma avaliação visual, afinal elas não estão inseridas na sociedade, mas fazem parte da sociedade. E nós, profissionais optometristas, temos o maior prazer em fazer ações como essa. No mês de março aconteceram várias outras ações no país inteiro, porque foi o mês março verde, que é um mês de conscientização visual. Não foi somente aqui um fato isolado em todo o Brasil. Optometristas como nós, que fizemos aqui na cadeia, também fizeram no país inteiro. A diretora da cadeia feminina de Cajazeiras, Paloma Correia Lima, agradeceu a todos os profissionais envolvidos no projeto. Recebemos no mês de março, mês alusivo à comemoração do Dia Internacional das Mulheres, essa ação muito importante aqui. Tivemos a causa abraçada, na verdade, pelo Sindicato dos Optometristas da Paraíba, pelas óticas morais, que se dispuseram a estar presente, a fazer os exames de vista das reeducandas aqui da nossa unidade. E hoje estamos recebendo os óculos de todas que fizeram os exames. E hoje é um momento de alegria, de gratidão, de ansiedade, desde o dia que foram feitos os exames. E hoje é um momento realmente de agradecer e saber que elas vão ter uma melhor qualidade de vida por conta do recebimento dos óculos e também da ação humanitária que tivemos do Sindicato dos Optometristas da Paraíba e das óticas morais através de Luiz. Cerca de 15 reeducandas receberam os óculos de grau completo doados pelas ópticas morais. Uma delas falou com a nossa reportagem, agradeceu pela ação e destacou o trabalho realizado na unidade prisional de Cajazeiras. É de grande oportunidade receber toda essa ajuda, coisa que eu venho tirando uns seis anos. Já passei por todas as unidades do estado da Paraíba, estou aqui em Cajazeiras, e eu nunca vi algo dessa proporção dada com gratidão e satisfação por um dono de uma ótica e junto com a OAB e o Sindicato dos Optometristas, juntos fazendo uma ação incomparável como essa. Então, não existe palavras para mim, nesse momento, decifrar o tanto que todas, nesse momento, estão sentindo por dentro. Hoje, nesse momento, nossa mente está indo lá na gratidão, na gratificação, em pedir obrigado, e ter a satisfação de saber que esses órgãos se juntaram para nos trazer uma saúde visual melhor para a gente. Então, em nome de todas, eu venho a agradecer. Aqui na unidade de Cajazeiras, eu falo com satisfação sobre Paloma. Então, Dona Paloma, ela é uma mãe para a gente. A gente necessita de algo, ela corre, ela vai em cima, ela vai embaixo, ela não deixa a gente passar por necessidade alguma. Então, muito obrigado e que Deus dê muita força a todos que nos ajudaram e sabedoria e paciência à Dona Paloma, para ela trazer para a gente mais benefícios, junto com os que fizeram também, para a gente ver a mudança e trazer a mudança para o nosso futuro, porque isso aqui um dia vai passar.